E aí Mas Deus toma um chato, tá ligado? É que pra mim, pra mim... Pra mim não tinha ninguém, tá ligado? Em cima da moto Ele acha que meu óculos aqui deve ter embaçado, tá ligado? Aí o cara que tava aqui, ele catou você, eu guarda ali Olha, demorou. Mas é esse cara aqui? Não, é um outro cara Acho que ele tomou também, tomou um chato sumiço O cara que tava aqui dentro de branco Caralho, você ia roubando minha moto ali Não, não ia roubar não, eu ia colocar aqui Pode crer, pode crer Pegasse se ia ser deportado rapidão Prefeito de Jesus não é bravo com isso Vamos assistir, mano, tá louca? Prefeito vai junto Porra, aí tão me tirando, mano Porra, caralho Brincadeira, hein Que foi? Porra, velho Guardou? Eu nem pedi pra guardar, ué Caramba Guarda o carro, mano Caralho Caralho, bugando porra Que pariu, caralho Começando mais um vídeo com vocês Nessa segunda-feira, mano Tô no estilo ali, tá ligado? Tô com óculos limpa Não sei o que a gente vai fazer hoje, mano Um carro diferente aí É, caralho a moto também, mano Que que é? Bonita moto, porra Caramba Você que mandou o cara roubar a minha moto, né mano? Tô ligado Eu mandei o cara roubar a tua moto Cheguei agora Que cara lá de trás, sem camisa, foi você não? Não, cheguei agora, vou pegar a minha motinha ali Ah, ele foi com um cara igual você sim, mandou roubar a minha moto, mano Caralho da doida Tá doido, quer botar no meu Aquele bicho ali, ó Qual cara? Foi esse cara aqui não, mano, que cê falou? É, mano Que isso, tá falando que eu vou mandar a moto pro cara Não, não foi ele não, foi um cara de branco Ah, mas ele tá de branco, mano, aí Pô, ele tá de azul Não, ele tá de tênis branco Calma aí, vou pegar minha moto Não, pô, tô falando da camisa, pô Camisa azul Pode crer, pode crer Tô falando da coisa de carro, tio azul É, mano, tá querendo comprar um carro aí não, véi? Carro em massa, pá Qual, qual? Ah, depende, mano Tô vendo que cê gosta de fazer trilha com essa moto aí, né, véi E o carro também dá, mano É aquele, é um grande, hein? É, é um carrão grande, tá ligado? Ele tem um apelido de gaiola, mano Dá pra cê botar umas coisas nisso Ah, gaiola Quanto que tá? Mano, pra você na promoção, véi 150 150 só? É, mano, na loja ele tá custando 900, tá ligado? Aí eu tô fazendo por 150 Porra nenhuma Tranquilo, vamo lá então, véi Deixa eu ver, deixa eu ali, vamo ali Vamo lá Mentira do caralho, mano Essa parada custa uns 100 reais, eu acho 100 mil, quase, né? Gostei por 150, é safe, né, mano? Se quiser guardar a minha aí também Não, não vou guardar não Vou pegar o carro ali, velho Ah, tranquilo Ah lá ele lá, mano Bicho é monstro, véi, ó Tranquilo, deixa eu guardar a minha aqui 150 a pau, mano, tá bom, né, mano? Não vou usar mais não a gaiola, véi Já era Vamo fazer grana, tipo Grana, grana, grana Preciso de comprar um caminhão, véi Entra aí, entra aí Pra cê ver o bicho Como é que funciona Vamo fazer trilha, né, pô? Exatamente, mano Ó, bicha nervosa Cê vai pra lá, pra cá, ó Safe Drift Eu vou te ensinar agora também Dá pra você subir Qualquer lugar que você quiser, véi Tranquilo Ó, aqui, mano Não vou não Aqui não dá Aqui dá, ó Não tem polícia, tá ligado? Mas ele sobe essas porras aqui, ó Tá ligado? Sim, sim Se vê de polícia aí, que tá ferrado Aí, ó Dá pra subir tudo, tá ligado? Tá safe, tá safe Aí, o valor de 150 tá tranquilo, não tá não, né? Tá, tá, ó Ih, opa, tem PM aí Eu tô vendo uns caras falando, véi A gente tá em ação, mano Ah, tá tendo ação Não pode crer, mano Sim, sim Vai querer pegar os 150, esse carro aqui? Sim, vamo aí, vamo aí Bora, bora Quer que eu te passe pelo Paypal Ou você vai passar pelo... Pô, mas é tudo Calma, eu vou te passar Fala, é, mano O cara tá querendo comprar uma mão Ah, não Ah, tá Eu ia dizer que queria comprar, mas o cara já comprou Depende, mano Ninguém que pagou ainda, tio Não, não É mancado Deixa eu ficar aí Ah, quer comprar, parceiro? Se quiser comprar É, mano É ofertas, né, véi? É, mano Oferta são o negócio Se tiver precisando aí Quanto é que você tá querendo pagar o carro? Quanto é que tu cobra pra me aumentar aí? Não, parceiro Quanto é que tá aí na concessionária? Eu falei pra ele, 900 pau, véi 900 É, mano, esse carro aí é uns clássicos aí, né, véi? Difícil cê ver, véi É, tô ligado Quanto é que cê pode dar aí? Dá seu lance Campinho fechado, mano É, tá ligadinho aqui, tipo É, saco Campinho tá fechado Se quiser comprar, fica à vontade aí, parceiro Não, mano O cara tá... É lance, tá ligado? Cada lance é seu, véi Não, se ele quiser comprar realmente aí E tiver muito afim Ele compra, hein, mano Exatamente, mano Só que ele tem que ter dinheiro, né, mano Deixa eu pegar lá meu carro, peraí Demorou O cara tá olhando quanto que é essa porra lá na loja, certeza, mano Ele tá indo lá no Discord Pegando a imagem e ver quanto que é, mano Ó, onde que foi, irmão? Fala aí Tem alguém aí? Posso conversar uma parada aí diferente comigo, né? Ué, como assim, mano? Como assim? Conversar diferente Que isso É que eu tô com uma parada aí, pô E, tá ligado? Precisava lavar uma roupa aí Não sei com quem é que tá fazendo isso aí Ah, pode crer Dá um tempo aí, mano Isso aí não é um gaiola, não, mano Isso aqui? Não, isso aqui não Isso aqui já é a evolução dela, filho Já viu uma gaiola desse jeito, mano? É, ele não Mas tá todo entonadão Tem seis rodas, mano É que você vai tá olhando aí e tem quatro rodas, mano Isso aqui tem seis, filho Tá tunado, tá no grau esse aqui, velho Eu dou trezentão, mano Trezentão, mano? Aí, pode comprar aí, pô É seu, tiozão Tá afim aí Fica pra tu aí Exatamente Vou te passar aqui a chave Seu capaço de trouxa do caralho Ih, caralho Aí, mano Tá uma chave aí Aí Boa, mano Belo carro, tio Vê se tá aberto ali, mano Dá uma olhadinha lá Seu trouxa Cabaço Pagou Pagou o valor de trinta carros desses aí É o mesmo que tá lá, mano Aí, é sim Dá uma testada aí, vê Olha como é que ele é nervoso Olha o ronco Olha o ronco do bichão Vai lá pra você ver como é que ele é nervoso, ó Carro de seis rodas Olha lá, tiozão Bicho é nervosão, mano Seis rodas o bagulho, mano Exatamente, mano Anda até na água, velho Pode crer Ô, mano Cara, você tá com mascarada assim Caralho, que carro é esse, velho? Porra, essa Ferrari aqui é do caramba, hein, mano A Ferrari F40? F5? Essa é top, hein, mano Essa é da antiga, velho Cadê o irmão da blusa? Chega aí Fechar a porta aqui Deixa aquele cara falar ali Fala aí, fala aí Opa, né Qual tá seu problema aí, mano? Não, mano Tava pensando lavar uns bagulho aí pra lá Tava foda o dinheiro, pô Aí eu tava só com um negócio assim Chega aí, chega aí, chega aí Pô, esse cara vai vendo aí, tiozão Deixa o cara guardar ali, mano Tô com muito dinheiro na mão Caralho, esse óculos aí, mano Pra andar na neve? Não, velho É que o raio solar cega os olhos, tá ligado? Ah Ah, eu tô andando com esse aqui pra ficar com o olho limpo Dá um papo aí, mano Quanto é que tu tem, velho? Eu tô com, acho que setecentos e noventa, mano Setecentos e noventa? É Mil? Mas é o que? É sujo? É, mano E quanto é que cê tá querendo, não? Quantos porcentagem, mano? Cê acha que é o correto? Não sei, mano É que eu nunca... Eu sou novo aí na cidade, sabe? Tava fazendo isso aí Tô ligado Os caras aqui da cidade fazem as cinquenta por cento Mas eu vou fazer isso pra cê não, pessoal Calma, mano As taxas dos caras aqui é caro, mano Nossa, mano Eu consigo depois dar uma limpada com valor menor, mano Posso cobrar aí, trinta e cinco, mano É, louco, mano É, mano As taxas é altas, tá ligado, velho? Aí tá foda Quanto é que cê acha que é o correto? Ah, não sei, mano É que, tá ligado Eu vim de uma outra cidade aí Então, pronto, mano Eu tô te dando papo Eu já conheço essas paradas aí Ah Se cê for lá, eles vão te cobrar cinquenta por cento, mano Tá doido É, mano Ah, pô Vamos fazer assim, ó Pode baixar pra quanto aí? Vinte e cinco? Estamos fechados Vinte e cinco, mano Vamos fazer trinta e acabou, mano Que isso Tá fechou então, mano Eita por cento, mano? Eita por cento Demorou então, mano Tem que buscar lá no... Levanta a mão pra cima Que que é polícia, mano Vai Caralho Você acabou de falar com a polícia federal, mano Não, mano Eu tô... Lava roupa suja, pô É, mano A polícia bateu na sua cola, mano É, mano Cê quer ir, né, velho Calma, tiozão Calma, tiozão Essa brincadeira Saber se tu é policial ou não, tá ligado? Caralho Se tu fosse policial, tu ia sacar a arma, mano Tô ligado Ia sacar meu dedo aqui, pô Chega aí, chega aí, mano Caralho O cara ficou em choque, velho Deixa eu trancar minha moto aqui também Demorou Olha a sua moto mesmo, sua moto mesmo, mano Sua moto mesmo Vem com sua moto aí Tá precisando de alguma coisa aí, irmão? Eu não, por quê? Não, pode crer Cê tava olhando ali com nós, né? Não, tá olhando ninguém, não É isso aí, mano Continua cego, tiozão Cabaço ali, mano Tô até guardar meu dinheiro Ó, vou ali no banco rapidinho Que eu tenho que guardar uma grana Vambora, vambora Vambora Qual é o melhor trampo aqui na cidade, mano? Depende do que tu quer, tiozão É, pô Queria um trampo aqui desse dinheiro aí, tá ligado? Mas o cara tá seguindo, tio? Vai ser passado E eu vi que ele chega na frente O cara veio aqui de novo, mano É, deixa aí Ô, caralho de caixa eletrônica Cadê? Bora lá, bora lá Já tô vendo que ele tá seguindo, cê tá vendo? É... Tem arma aí? Eu tô em casa, só Tem que ir lá pegar Pode ir, tiozão Vambora, vambora O cara aí tá seguindo, mano 30% eu vou conseguir fazer pro cara Acho que era PM Não, mano Tem que dar um sustinho, né Caralho Caralho É duro Tem um monte de carro lá atrás, tá vendo? Atrás lá? Tô O que porra que é, mano? Ixi, mano Olha o L Não, tá tendo ação lá na favela, mano Ah O camping tá fechado, tio Vambasado ali, mano Pois é Eu vou te deixar no local ali, vou lá pegar a parada Na real você tem que me passar a parada, mano É, mano Calma aí que eu vou Se não eu vou ficar pra cá, tá ligado? E onde é que tá isso? Na minha casa, mano Onde que é sua casa? Vou marcar aqui no GPS Demorou, demorou Vamos lá, tiozão Aí ele vai e me assalta, tá ligado? Olha essa ideia, velho Marquei, marquei Você mora o que? Naquele pulgueiro ou na casa mesmo? Não, não É um apartamento, mano Ah, pode crer Isso é de luxo, né mano? Ah, de luxo eu não sei, mano É bonito Porra, você chegou agora e já tem um apartamento, irmão? É que eu tava fazendo uns trampos aí com meus primos, tá ligado? Ah, pode crer Só que eles vazaram e eu fiquei sozinho assim, mano Tranquilo, tem medo não, né? 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 A minha casa quase que vai arrastar no chão aqui, mano Calma, calma, tiozão É que eu quero saber se tá arrumado pra não cair arro no chão aí, a gente vê, né? Ah, velho Vendo retrovisor, lógico Caralho, nem sabia que vendia apartamento aqui, mano É, mano Tá bom Onde que é? Aqui? A entrada? É, aqui, aqui, ó Ali na... não, não Direito Ali naquela escadinha aí Aí, vai lá, pega lá Beleza Você quer subir não, mano? Não, vai esperar aqui, tá louco? Beleza Vai lá na sua casa lá, tiozão Demorou, demorou, demorou Ó, tiozão Valeu pela moto aí Ué, ele trancou o filho da mãe, velho Ô, bicho cagão do carai, velho Eu ia embora, mano Nossa, ele trancou, velho É desgramado esse cara, hein, velho Deu sorte, velho Porra, acho que não poderia trancar a moto, né, mano? Tá ligado? Poderia tirar a chave Agora, trancar a moto, velho O cara não conseguir sentar é osso Mas também isso aí depende de script, né, velho Tá pra saber, né? Mas eu acho que vale a pena se a gente pensar o que a gente acha, né, velho O proceder vem da mente, velho Pô, esse óculos aqui tá batendo bem, mano, ó Porra, o cara mora lá no último andar, velho, que demora, velho Eita, porra, já vi a armada já Peguei a tiradora de feijão ali, mano Ah, tá certo, né, mano Fica olhando aí, vê se o cabaço não tá por perto, né Beleza Caralho, tá foda de achar esse campo aí diferente, mano Tava aí com a rapaziada fazendo umas ventas Acho que foi contigo que eu falei aquele dia, mano Sei não, que dia? Quem é você? Eu não lembro? Aquele dia que tava na favela lá, nem perdi teu nome, mano Eu faço nem ideia que dia é esse, mano Acho que faz uns dois dias Tava a rapaziada lá Tava eu e um mano comprando Porque a gente falou do meu tênis, tá ligado? Ah, pode crer, tô lembrando, tô lembrando Cadê? Quanto é que cê tem aí? Tô com... setecentos e vinte e oito mil, mano Setecentos e vinte e oito mil, trinta por cento Cê sabe a matemática? Cê pulou a escola? Como é que é o bagulho? Ah, é foda, mano Cê sabe não que tá por cento de setecentos e vinte e nove, mano? Não, mano Arredonda pra setecentos e trinta, tá ligado? Ah, pode crer Aí se cê botar metade Dá trezentos 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 sessenta e sete e quinhentos, tá ligado? Aí você acrescenta mais vinte por cento, tá ligado? Aí vai ser... Calma aí, calma aí, me perdi, mano Calma, calma, tô fazendo uns cálculos aqui, mano Eu vou ter que te pagar Deixa eu pegar o celular que é melhor, mano Não sei fazer esses cálculos não, tio Vou fazer aqui também Faz aí, faz aí, vê se vai bater a minha bioma ou a mesma parada Trinta por cento de setecentos e vinte e nove, mano Dá quatrocentos e vinte e oito, não? Dá uma olhada aí Eu dei um chute aqui, velho E eu acho que é bem mais, velho Deu quinhentos e dez, mano Quinhentos e dez, certeza, mano? Isso aí, pô Que porra é essa, mano? Tá puxando o olho aqui, mano Calma aí, calma aí Agora eu já consegui achar aqui, é... Só determinar aqui, eu calculo aqui, mano Tá louco Quinhentos e dez, né? Acho bateu mesmo, quinhentos e dez aqui Mano, vai pra algum lugar escondida aí, pô Que eu tenho que tomar aquele chazinho, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, mano Eu vou te deixar no canto aqui, você me passa É nada, mané Que eu vou ter que tomar aquele chazinho, pô Tá ligado? Por quê, mano? Porque a minha mochila ficou no olho aqui, mano Que? É? Caralho, mano Tá usando essas paradas aí, tio Cadê? Vê se você consegue passar logo Que eu vou guardar logo isso aí Porra do cara O inventário do cara bugou, mano Eu vou ter que esperar ele voltar, mano Que merda, velho Calma aí, guys Já volto com vocês Calma aí, alguém me mandou mensagem, velho Ih, é um tal da irmã, ó Irmã de novo, velho Aquele cara que eu peguei a zaka, velho Ele mandou mensagem aqui, vamos ver Que que ele tá querendo Nossa O cara tá subindo lá a favela de gaiola, mano Meu Deus do céu, velho Vai tomar muita bala lá, velho F total Ok, mano O cara tá mandando ficar longe da favela, velho Nossa, o cara vai tomar muita bala Aquele que eu vendi a gaiola, velho Vou dar um corte assim até ele voltar, velho Aí, o cara já voltou aqui, mano Vou pegar aqui com ele Mas é que tá Tem que esperar onde ficar de dia Pra pegar o dinheiro, né, velho Como é que vai ficar fazendo isso aí, ó Beleza, beleza Vou ter que ir lá guardar na minha casa Você vai esperar aqui? Nesse mesmo local? Espero, espero De boa, de boa, de boa Mas vou ter que usar sua moto, hein, mano Pode ir lá, mano Só tô com ela aqui agora, velho Dá um tempo, um tempo aqui Já sei onde que você tá aqui Olha, esperar aqui Igreja, pá É, mano, eu acho que eu acabei de roubar uma moto em 729 mil mil Vambora, vambora, mano Vambora, vambora, mano Morro sempre Ah, o rumo mais tranquilo, velho É cabacice? Eu acho que é coisa de cabaço Mas Eu tô no meu RP, mano No meu RP Acontece essas coisas, tá ligado? Agora, onde que é minha casa que eu não sei, mano Vou ter que achar logo Antes que alguém me ache primeiro Tá, minha casa tá aqui, mano Tá aqui na frente aqui, mano Vambora, vambora Nossa senhora, velho Tomara que dê certo Vamos ver Eu não decidi ainda não Se a gente vai ou não fazer isso aí Cheguei aqui em casa, pá Olha ele aqui Olha quem tá aqui E aí Quer matar do coração, né, carai? Corra Na canetinha ali Então Tem um cara vindo bater na moto aí Não, não batendo nada, tio Você é doido, mano Então A gente vai decidir agora um negócio aqui, mano Ah, fala aí Então O cara pediu pra mim limpar 729 mil E aí Eu peguei a moto dele e vim até aqui, tá ligado? É isso Será que eu volto com o dinheiro dele ou já era? Ele nem sabe onde que a gente tá mais, assim Já era Eita, mano E aí que tá, mano É um dinheirinho bom, hein 729 sujinho pra nós É, mano É uma grana, né? Não é, mano O cara aqui se dane, tá ligado, fi? Ele vai reclamar pra quem? Vai ser, mano Vai chamar a polícia? Não vai Ele é burro Então, mas é Será que tipo não configura como roubo isso aí, mano? E daí Tem polícia aí, mano Mas será que não tá lá no campinho lá, não, mano? Não tem essa, não, tio Não tem essa, tá É dinheiro, mano Dinheiro sujo, mano O cara me passou e já era, tio É É Ele te passou, né, mano? Exatamente, mano Ele confiou, mano Aí Agora não sei se eu devo ou pego, mano Se for, tem que sumir com essa moto daí Se tiver rastreador ele vê que ela tá na tua casa aqui, mano É, aí te dá um jeito, tá ligado? Deixa eu guardar essa parada lá dentro, calma aí Você encontrou com ele de onde, mano? Encontrei lá na praça lá, mano Ele chegou com esse papo, quero limpar uma grana, não sei o quê Já é Aí eu falei, rapaz, esse cara cobra 50% Mas pra você vai 35% Aí não, tem que eu baixar um pouquinho Eu fiz por 30%, tá ligado? Ó a grana que dá pra tirar ainda Caralho, mano Mas já era, mano Calma aí Mas já era, mano Ele não deixou chamar a polícia Falar que roubaram o dinheiro sujo dele Já era, tiozão Quero nem saber, mano Já é uma graninha a mais Eu sei que os todinhos vão ficar putos Ah, isso aí é palhaçada Tem que saber, tiozão Tem que conduzir Dois milhões e trezentos e nove mil aqui, velho Dois milhões e trezentos e nove mil, velho Fora essas paradas que tá ali dentro ainda, mano Nossa, eu tenho que trocar de roupa, velho Calma aí, calma aí Vou ter que trocar de roupa, tiozão Vou trocar de roupa aqui embaixo, aqui Cadê meu guarda-roupinha? Tá aqui, ó Já era, mano Ninguém me reconhece mais, tio Tô tranquilão Se a polícia parar eu tiro a máscara, tá ligado? Nunca nem saber, mano Vou guardar aquela parada lá, cadê? Aí já era, mano O cara sabe nem quem eu sou mais, velho Já era, mano Vou jogar essa moto aí no mar, mano Uma questão de carro aí? Moto alguma coisa? Estamos, tá atrás ali, tá ali atrás, é Então, chega, chega atrás e vamos jogar essa para lá no mar, velho Vou deixar ela no mar, já era, tio Vambora Nossa, velho É sacanagem, é, né, mano Mas... É meu arrepente, tiozão Ah, caramba Eu não vou descer ele não, tiozão Por aqui, por trás, ó Muitos caras, mano Então, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Chegando na praia aqui já, mano Vou deixar a moto dele aqui e vazar, tiozão Vou entrar pra dentro da água com essa moto aqui, mano Já era Nem saber, sei nem onde que eu tô, velho Sei nem que lugar é esse aqui, velho Dá um bicudo nela, mano Pra deitar aqui Cadê esse pneu, eu acho, velho Não, gente, furar não Senão chama a polícia aí Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vambora, vambora Tá de boa Cadê, cadê Vambora Caralho Caralho, a moto pegou lodo aqui já, mano Que aí, bicho Tá verde, velho Vambora Vai ficar com essa roupa aí? Ué, mano Do cara não me reconhecer, tio Vambora Vai por baixo aqui aí, assim Vai por baixo Já era, tiozão O cara vai ficar procurando Nossa, o cara vai ficar puto, mano É, um pouquinho, né, mano É, quase um milhão, né Mas aí ele confiou na parada, nada a ver, né, mano É, ele foi bem Disney, né, mano É, cabaço, eu só sei Vambora Ah, caralho, velho Daqui a pouco ele começa a falar no anônimo, você vai ver, mano Pronto, mano Morro tá fechado, mano É, velho É, velho Vai por baixo aí, continue aí Caralho, mano Vou dar um cortezinho aqui, guys Vamos ver o que a gente vai fazer, mano Já vendemos o carro Já pegamos o dinheiro do cara Vamos ver o que dá pra fazer mais, velho Calma aí Tá porra, vai deixar essa moto aí O que é isso, mano? Não sei o que aconteceu aqui, tá Vambora Vambora, vambora Cara, é o seguinte O que a gente vai fazer, mano Tem que sair da cidade agora, velho A gente vai pra Colômbia Lá tem um negócio que a gente não fez ainda Que é o que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco E eu vou aproveitar também Mano, vamos passar por baixo aqui, velho Calma aí, vamos fugir da cidade, velho Esse cara vai ficar puto Esse cara vai querer vir atrás, velho Ele já mandou mensagem, olha lá, ó Cadê o cara com o meu dinheiro? Ah, caralho, velho Nossa, eu tô me arrasando de rir, velho Esse cara deve tá muito puto, mano Mas tu não faz uma merda dessa, velho Vambora lá na Colômbia, velho Vambora lá na Colômbia, velho Que eu vou aproveitar também Conversar com eles Pra poder limpar a grana, mano A gente já tá com muita grana lá, velho Que lá na Colômbia é 10%, tá ligado? Nossa, velho A gente ganhou uma viagem, tá ligado, velho Muito obrigado você aí que nos deu 729, velho Vai ser muito bem usado, tio Vou passar por fora aqui, mas quero nem saber Eu tô com pouca gasolina Ai, caralho, velho Acho que nunca mais alguém vai passar esse dinheiro pra mim, velho Provavelmente o cara vai ver o vídeo Então vai deixando aquele like, inscreve no canal Ativa o sininho, mano É, tiozão, mano Provavelmente eu vou ter que continuar com esse RP Na próxima temporada Não sei ainda, velho Eu acho que vai acabar na semana ou semana que vem Essa série, velho Não tenho definido, tá ligado? Mas continua assistindo Todo dia tem vídeo aqui, mano Ah, vai acabar a série, vai começar a outra Quando é que vai começar, mano Nunca fica sem vídeo de segunda a sexta Nunca Se vai acabar a série, vai acabar na sexta Na sexta E vai continuar, vai começar a outra na segunda Nunca vai ficar sem vídeo, tá ligado? Pode ficar tranquilo enquanto tá isso Demorou? Eu vou avisando vocês na comunidade Se você não sabe onde que é a comunidade Você entra no canal Tem uma aba escrita comunidade E lá Eu sempre digito alguma coisa, tá ligado? Os caras sempre respondem E fica mais fácil pra comunicar com vocês Demorou? Vão pra Colômbia lá Que eu já tô falando pra caralho Vambora Chegamos na Colômbia Tomar que a gente não saia daqui peneirado, mano Agora em algum lugar a gente tem que entrar, velho Pra ver esse negócio Não tem nenhum colombiano aí? Como é que a gente faz pra ver essa parada, velho? Por favor, não tem nenhum colombiano Você sabe onde que é aqui? É aqui? Acho que é aqui Acho que é aqui Ih, rapaz, aqui é pra vender, mano Ué, aqui é pra vender, mano Não é pra vender Ué, e aí não, pô Aí quebrou, mano Aí morreu Porque o trampo então deve ser lá no Brasil, velho Certeza? Acho que não, mano Acho que é com eles, não Tem que falar Quer ver? Dá uma olhada no GPS aí Lá seria pra vender também, não? Então, isso que eu não sei, velho Pô, eu devia ter passado lá primeiro, né, mano Pior Ah, não, velho Calma aí, velho Não é possível que a gente venha lá na cara do caramba à toa, velho Caçador aqui Central Carneiro Carneiros Nem ferrando, cara Puts, velho Caralho Calma aí, mano Eu tenho um colombiano aqui no celular Deixa eu ver se ele vai me falar a informação Mandar mensagem aqui, vamos ver se ele vai responder, velho É aquele cara que tava na trocação lá na favela, velho Nossa, tomara que ele fale onde que é o negócio, velho Viemos até aqui à toa, não, tio Tá, guys, é o seguinte, hein Voltando aqui, o servidor reiniciou A gente ficou sem moto Só ele tá de carro E a gente descobriu como é que faz, velho A gente descobriu que era o mais importante A gente vai ter que pegar um facão, mano É, velho Vai ter que pegar um facão Calma aí Comprar Ahn, não Nada aqui, não Onde é que compra? É aí ou é aqui? O machado, mano, é aqui O facão, acho que é o facão É o... Ahn, o facão é aqui mesmo Aqui, ó Não, é aqui, é aqui, eu acho Machete É a machete É a machete, tá ali É a machete Calma aí, tem que pegar dinheiro no banco aqui Vambora, vambora Vamos pegar, aproveitar que tá ficando de manhã Aqui... Nossa, aqui... Cadê o banco? Ahn, não precisa não, pô Aqui não precisa O quê? Ali não precisa não, pô Precisa não, pra pegar o facão? Não, não Aqui não Não precisa não Nesse balcão aqui não precisa ter dinheiro na mão, não E aí, tem É... Cadê? Corpo a corpo Acho que é isso aqui, né? Machete Que? É isso aqui mesmo? É 25 mil? O facão de cortar pão Que isso? Mano, é essa aqui de 25 mil? Pior, mano Caralho Eu acho que o machado deve funcionar Não deve não, esse de 4 mil aí Não vai arriscar não, velho Caralho, parece que trouxou o Jason, mano Que isso aqui, velho É isso É, tá parecendo essa roupa aí, né? Ah, calma aí Tem que botar silenciador Calma aí, calma aí Esqueci, tem que botar silenciador na arma, guys A gente vai ter que matar o bicho Depois tem que tirar a carne dele E depois vender, mano Então vamos ver como é que é esse negócio Pistola, MK2 Silenciador, mano Vou ter que botar Se a polícia me parar agora, eu tô ferrado Aí, deixa eu botar silenciador Tá, eu tenho 36 balas Acho que é melhor eu pegar mais, né? É, eu tô Comprei 150 aqui, mano Não vai usar tudo Não vai usar tudo Então, mas a minha é heavy pistol, né? Não sei se vai servir na sua Ah, é, calma aí, calma aí Tá safe, tá safe 72 balas, mano 72 balas Vambora, hein? Cadê o hotel? Tá chegando aí? Deixa eu te mandar uma mensagem pra ele A gente vai lá pro território lá, velho De vida com a Colômbia Que é lá que tem uns bichos, né? Aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver É, nessa marcação aqui Mais ou menos aqui, ó Vambora pra lá, tio Vambora Isso aqui já é outro dia, né? Vambora aí que ele tá longe, mano Vambora pro local lá Vambora Vambora Passar pela paisagem Onde a gente vai ter que ir Eu nunca tinha feito isso aqui antes, não Essa parada de caçar Vamos ver como que é Ali é onde se coleta a madeira ali, mano? É, naquela região ali, eu acho, né, velho Ali que tem uns animais Que que é isso aqui? Que? Esse cercadão ali Aí É a base, né? É a base dos caras, não? Ih, rapaz Isso aqui é negócio de De treinamento, não De polícia, velho A base do IP ali, velho Será? Acho que é, velho Sai daqui Eu já tinha visto aquilo ali, não, pô Também não Tá, a parada é Achar algum animal aqui Já dá pra Dá pra caçar, falaram Vou ficar de olho Vou ficar de olho Por aqui já dá pra aparecer alguns bichos aqui, velho Caralho Não vejo nenhum bicho, mano Como é que pega essa porra, velho? Eu não vejo é nada, mano É, futuro é isso, né, mano Caça é fogo Tem que achar o bicho Caralho, mas até agora não vi nenhum passarinho cantar, velho Mas pelo que eu sei, é por essa região aqui que tem bicho, velho Agora se não for aqui É, bota Vou encostar o carro aí, vai a pé Tem que ser, mano Isso aqui é pegar a árvore, né, velho É, isso aqui é pra cortar, pegar lenha, né Onde é que bate animal aqui, velho Foda saber onde é que pega os animais Será que é aqui mesmo? Vamos ver aqui Vamos aí, guys Vamos atrás aí, mano Vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui Pô, aqui vai pegar a árvore, mano Não é isso aqui, não, tio Vamos subir a montanha aqui Calma aí Parece que eu tô ouvindo barulho Olha o carro lá embaixo Tá vendo um monte de mosca aqui, velho Caralho, mano O que que eu vou fazer aqui, mano? Não vejo nada, velho Eu sei que pra caçar tem que ter paciência Eu ouço barulho, mas não vejo nada, velho Os caras vão ficar me procurando daqui a pouco Vai nem me achar mais, velho Mas eu não faço essa ideia, velho Na real Eu não faço essa ideia Se é por aqui que tem animal ou não, mano Sei lá, se naquela montanha Caralho O outro ele já chegou já, velho Vamos tentar achar aqui, mano Eu só vi grill até agora, velho Puta, isso aí é foda, né? Caralho Tá, galera, é o seguinte Descobrimos que não vai ter como caçar Por quê? Porque o servidor não tem NPC, vocês esqueceram? Se não tem NPC, não tem um bicho Então tá tudo vazio, mano Puta, mena Eu vou ter que gastar as balas tudo, mano Gasta tudo, gasta tudo Quantas balas já tem? 45 Quantas? 40 52 Tá, vamos gastar essa aqui Tá, tô com 36 balas Só que eu vou ter que guardar as paradas E jogar tudo fora, mano Vou ter que jogar tudo fora Porque se eu for pego esse monte de negócio aqui Vai dar ruim, velho Olha o tanto de coisa que tem aqui, mano Pô, na moral Vou pegar esse machete aqui Vou jogar fora, não Tem como vender essas paradas tudo? Eu acho até que não Acho que dá, mano Lá na loja dá pra vender Será? Será que esse negócio de lenhador aqui dá dinheiro? Dá, deve dar, mano Pra quem faz lenha, né, velho Pra altura Ah, vamos, sei lá Vamos lá na loja de armas Vamos lá, vou revender essas porra tudo, velho Dá pra usar isso aí, aí? Eita porra Ué, ué, ué Eita porra Você tá matando uma árvore assim, ó Como é que você tá matando uma árvore, ó Eita porra Eu tô tentando pegar as lascas aqui, pô Caralho E você pegou quantas madeira aí? Nossa, parece que você não tirou nada Deixa eu ver nos bolsos, hein Porra, o meu que não dá pra fazer nada Eu tô com três toras de madeira no bolso, mano Caralho Isso aí é o quê? Isso aí deve ser três laps, velho Vambora, velho Tá louco? Deve ser, vambora, vambora Não vai dar em nada isso aí, tipo Vambora, vambora, mano Ô, carai Vai não, pô Vai na frente, cara Essa porra aí, velho Sai daqui antes que passe os colombianos aqui Vambora, volta pra cidade Vamos vender esse negócio aqui E... Nossa, o cara pode tá lá Mano, tem que ficar com o esperto com aquele cara lá, velho Que ele pode tá por lá, velho Pior, mano Ele não vai esquecer daquilo lá tão cedo Mas não vai nunca, velho Se ele me ver, ele vai querer vir atrás de mim, velho Nossa senhora, mano É foda que esse cara pode querer vir atrás de mim agora Eu tô com medo dele falar pra polícia, mano, essa parada Meio que fazer uma delação, tá ligado? Alguma coisa assim, né? Será, cara? Sei lá Tô pensando até a gente vender essas paradas logo tudo, mano Parar de deixar parar É, vamos vender tudo, né? É, vamos vender tudo Vamos fazer isso, guys Vamos voltar pra cidade aqui E vamos vender tudo os nossos lá, mano Vou ficar parando aquilo lá, não Senão vai dar ruim Tem muita grana lá, velho Deixa eu voltar pra cidade lá e eu volto com vocês Calma aí, mano Calma aí, calma aí Que o cara marcou aqui Eu não sei o que ele tá querendo Vamos ver Fala aí Por que eu tô atrasado de chegar aí? O cara marcou aqui e quer fazer um negócio aqui Vamos ver o que ele quer Então, ó Eu tô com uma ideia, mano Uma coisa que eu nunca fiz Mas que eu tenho curiosidade de fazer, mano O que? Tô afim de qualquer dia a gente estourar esse caixa eletrônico aí Estourar esse aqui? É É Caralho Caralho Não precisa da gente fazer isso aí sem a polícia vir Então, ó 30 segundos 30 segundos, sei lá 40 Então Só que eu não sei quanto tempo que demora pra arrancar tudo o dinheiro da linha Entendeu? Aí que é um problema, mano Mas pra fazer isso aqui precisa de que? A gente precisa de maçarico Precisa de... Não, você não precisa estar com nada, mano Nada? É Mas tem que ter, né Os homens aí, né Então Isso Tem que ter os homens Tem que estar só de pistola E tem que ter uma mochila nas costas Sim Entendi Tem que levar o dinheiro, né Sim Sim Cara Tem que ver Se a gente vê muito fluxo aqui entrando dinheiro É porque vai ter muito dinheiro, né E vale a pena Então aí eu pensei que tipo O que ficar de fora É Dois fica aqui esperando E o tipo Um fica de fora dando rolê na cidade Quando eu ver a viatura Vê por onde tá Manda mensagem, entendeu? E fala Vai, mano Começa aí Que aí tipo Se vir de lá da praça É 40, 50 segundos pra chegar aqui, mano Eu acredito que uns 30 segundos dá pra gente arrancar o dinheiro Cara, mas pra nós Tem que dar muito dinheiro pra dar vantagem aí, mano É que eu não sei É, se arriscar pela caixinha aí Tem que ter dinheiro aí dentro, hein, mano É assim Eu nunca fiz, né, mano Vamos planejar isso aí Tem que planejar direito isso aí, velho Tem que ser esse caixa aqui, né É que esse aqui é o mais distante, né Da cidade Tem que ser o mais afastado Entendi, entendi Entendi Vamos planejar essa parada aí, velho Não sei Sinceramente Eu não sei quanto de dinheiro dá Mas é um negócio que eu nunca fiz Pode crer Então, é Como nunca fez Pode dar ruim pra caralho, né É Pode dar ruim, né Então, pronto Vamos pensar direito isso aí, velho Isso aí tem que ser bem bolado, hein Tá botando gasolina ali? Tá Uhum Carro velho com tanque furado, hein É, carro velho mesmo, né A ideia não é ruim não, mas Sei lá, hein, mano É muito arriscado Aquilo ali tem que dar muita grana pra fazer isso, velho Também não depende só de nós Tem que ter polícia Tá difícil Tá difícil ter gente aqui Até dar wipe, mano Aí volta tudo no normal, tá ligado? Servidor com 120 cabeças, caralho Pô, enquanto tá difícil Ó, tem um cara aqui na frente, velho Calma aí, vou botar a máscara Vai que aquele cara Calma aí, calma aí Coloca, coloca aí Vou botar a máscara assim aqui, pá Tenta puxar assunto com esse cara aí, mano Só vou ficar ouvindo Só esses cara aí Tenta puxar Pro lado de droga Tenta puxar Vou ouvir aqui, vou ver se é rico, hein Você é rico, hein Caralho Vou ver se é o mesmo cara de novo Você é rico, mano E aí? Só devolveram aí vocês dois, mano Só Tá falando de bagulho aí Tava falando de bagulho aí Tava falando de bagulho diferenciado, entendeu? Você ainda não me lembra não? Ganhando dinheiro, né? Querendo, né? Você não te lembra? Como é que eu vou te lembrar, mano? Tá de capacete, tipo É, caralho Se eu capaço, cara Tira capacete Aí, ó Não era assim não, cara Que eu falei Não tô lembrado ainda não, mano Da onde que eu te conheço, mano Fiz uns trampos aí pra ti esses dias Não sei se foi pra ti ou pra um cara aí Entendi Até aqui, filho Voltou com a mão, porra Como é que você tá me vendo aqui, mano? Como é que você tá me vendo aqui? Então, rapaz Você tá meio aberto aqui em cima, mano Eita, pera Não, não tá aberto não, né? Tá aqui, ó Deu folhinho aqui, ó É boazinha, né? Você tá em cima da minha moto aí, rapaz Tô de capacete aqui dentro do carro, pô Ô, você tá em cima da minha moto aí, rapaz Ô, deixa isso aí Ó, vou continuar Continuar a minha coisa a falar E aí, se a moto é Cuida pra não bater a mão Vocês querem ganhar dinheiro aí, mano? Vocês querem ganhar dinheiro? Ah, eu quero, mano Eu quero, eu quero, eu quero Ok, né? Tudo de boa Eu quero, mano Tô tava falando com o mano ali Só pra um gol Aguenta a moto aí pra Aguenta a moto aí pra... Aguenta a moto aí pra... Aguenta a moto Tá vendo a nota Ah, caralho Não, não, não tem que ir da frente Eu não tô falando gás Porque eu quero saber Tem aquele cara do capacete Eu também Fazer tudo, tá ligado? Calma aí, calma aí Agora aguenta aqui, eu já volto aí Pode crer Tem que pedir o cara do capacete pra tirar, mano Não sei quem é aquele cara de capacete Pode ser o cara, tá ligado? O outro ali Esse que tá vindo? Ô, também vou querer esse bagulho aí Que você tá fazendo, beleza Nossa, eu acho que é ele, velho Tira o capacete, fala pra tirar Querem saber o que que é, mano Já tá aceitando assim Rapaz, mas é dinheiro, né? Eu tô achando que é ele, mano Tem a mesma voz, não tem, não? Beleza Você não vem desse carro, hein, não? Esse, hein? Onde o cara tinha capacete, caralho? Não, não, caralho Esse cara eu sei quem que é, mano Como assim, cê sabe, mano? Tá parecendo a mesma voz do cara que eu coisei, velho? É, esse mesmo Como assim, é esse mesmo? O próprio Que é aquele cara ali? Mano, aquele cara ali é salmú, mano Até onde eu sei, velho Eu não sei nem se ele pode fazer as paradas erradas, tá ligado? Ah, não, ele tá parecendo um cara que eu peguei a grana, porra A voz, será que ele é não? Parece que eu já vi aquela voz em algum lugar, velho Sei lá Tá de boa Talvez, talvez, não seja Se eu tô lembrando dele É Gabriel Silva o nome desse cara aí Gabriel Silva? Gabriel Souza, acho, sei lá Souza? O único cara que conhece com esse nome tá morto Agora, fora esse E aí, vai querer chamar esses caras? Se quiser, mano Vamo aí, pô Cadê eles? Ué? Acho que só tem deles aqui, mano Olha o cara aqui, olha o cara aqui, mano Vê, tiozão Essa moto aí é sua mesmo? É minha, mano Corre quanto, de 0 a 100? Ah, mano, testei ela ali na reta ali Ela pegou 200 ali De 0 a 100 ela pega 200, mano? É, de 0 a 100 ela pega uns, tipo, uns 15 segundos, tá ligado? Caralho, você sai uma moto aqui, velho 15 segundos a pegar 0 a 100, mano? É, tô ligado, né? Que eu queria mandar aquela da S1000, tá ligado? Só que eu não tô achando Os caras tão falando que é de Bitcoin Difícil de achar, mano É, mano, é caro também Mas aí você precisa trabalhar pra caralho e fazer isso aí, tio É, então Perdi muita grana pra comprar, né, velho Eu tenho uma Tenho 10 Você tá doido Um de cada copo, cada dia, tá ligado? Caralho, aí é diferenciado Exatamente, né, mano Então, pra ganhar, pra conseguir essa porra aí, mas tem que trabalhar, mano É umas paradas aí, tio Ah, então eu tava trabalhando, tá ligado? Aí eu fui pro exterior e agora tô sem trampo Eu tô atrás aí, mano Que me liberar aí pra trabalhar Tô querendo, né? Esse cara aí eu não sei quem é que tá ligado, né Esse cara aí é doido, mano Ele tá levando tudo aí, mano Que tá porra Mano, tô achando que esse cara pode ser, deixa eu ver Não, não Esse cabelo aí não mesmo, não, velho É impossível ser ele, velho O cara parece advogado O cara parece advogado aí, velho Oi? O cara parece advogado Ah, então Caralho, a roupinha do cara tá bonita Fumante Cadê, mas chega aí, chega aí Cara, eu tô passando a voz aqui pro cara não... Eu não sei quem é que cara ali, tá ligado? Só vou pegar minha moto ali, viu? Rapidão Vai, vai, vai Você chamou esse cara aí? Chamou que cara ali? Chamou que cara ali? Não, não Oxi Ele falou, diz que... Que era pra mandar os caras esperar Tipo, o cara da X6 Que o cara chegou antes aí e falou com ele Acho que é com nós Não, vale com você, né, mano É, então Falou comigo, aí ele chegou A porra Fala aí, mano Ninguém chama esse cara, não Então Tá me vendo aí? Não, velho Cadê, cadê você? Seguindo na moto aqui Tô vendo a noite Tô, eu só tô vendo uma moto na direita do carro aqui, velho Olha que o seu nome, irmão Ô, Vitor Vitor do quê, tio? Pelicer Pelicer, irmão É meio... Você é policial, você falou? Não Pelicer Ah, esse cara tá falando que é policial aí, irmão É policial, tio? É policial, tio? Quer ver o LG aqui, mano? Deixa eu ver aí, mano Calma aí Vira aí de posse Quer pegar aí? Pega aí, pega aí Pode ver, mano Não tenho nada, não Só querendo trampar, mano É que o meu sobrenome é meio estranho, tá vendo? Ah, pode crer Demora Passa a identidade Pega aí Passa aí, mano Como é que é aqui, mano? Calma aí, calma aí Meu bolso tá bugado aqui Ai, deixa eu pegar Acho que meu bolso tá furado, mano Tô metendo no louco, hein Vê o RG desse cara aí, mano Vê o nome dele aí Caramba Tem que mentalizar alguma coisa aqui que eu tô bugado aqui, mano Que eu não tô conseguindo ver aqui Fala pra nós aí, mano, qual que é o teu RG Não, pode falar Ó, tenho tudo anotadinho aqui, ó Ó, meu nome é Victor Pellicer P-E-L-L-I-Z-Z-E-R Meu passaporte é 1995 E... Minha identidade é 90QRE026 Pericial não Estranho, mano Não, relaxa Já ouvi essa identidade por aí, mano Quem é aquele cara lá? Tem lugar que você conhece Quem é aquele cara que tava lá? Não, não conheço não, mano É que assim, eu cheguei, tipo Já sou da cidade já faz um tempinho, tá ligado? Aí eu cheguei de viagem Aí ele me deu uma carona Eu fui ali no... Fui ali na favela aqui atrás Aqui de trás Eu ia comprar uns bagulho pra fazer, tá ligado? Entendi Aquelas droguinhas, tá ligado? E aí eu ia falar lá E aí o cara chegou ali Aí, mano, tá precisando de carona? Eu falei, é, mano É que assim, eu tinha um carro Só que aí como eu perdi ele Foi preso, tá ligado? Eu não tava... Tava sem dinheiro Aí, tipo Peguei ele Desmanchei e foda-se Aí fiquei sem carro mesmo Aí eu só queria comprar moto, mano Só que daí eu queria comprar uma daquelas bitcoins Só que é muito caro, tá ligado? Aí ele me deu carona Aí... Acho que o mano aqui da voz grossa Ele chegou na X6 lá, mano Aí ele falou com nós Comigo, no caso E aí o cara da S1000 tava do lado Aí ele falou Eu vou tomar um chá aqui, mano Quando os caras voltar Manda eles esperar que eu quero falar com eles Eu falei, beleza, então Aí vocês chegaram Eu nem falei nada sobre ele Ele ficou seguindo, mano Mas só conhecia ele Que ele me deu a carona aí, mano Nem pediu o nome dele, nem nada Então ele tava querendo falar com nós, então? É, ele falou É, ele falou assim Ô mano, quando os caras da X6 chegarem aí, mano Tu pede pra eles esperar Eu falei, não, beleza Então, mano Eu nem falei nada Antes da gente aparecer O cara que tinha chegado Ele chegou lá e conversou comigo Aí ele tava me chamando Aí o cara falou Ô mano, conheço tu de algum lugar Não sei o que lá Aí ele... Acho que ele até falou ainda Que ele tava de capacete Com isso filme no cara E eu pensei, pô, eu não conheço o cara não, mano Tá ligado? Aí ele ficou pedindo Falando que era pra esperar você Eu não falei nada, mano Cara chato da porra Pode crer, pode crer Você tem telefone daquele cara? Algum contato? Alguma coisa? Nada, nada Não tenho contato com ele, não Demorou, então A parada é o seguinte, mano Espera nós lá na praça Que a gente vai passar daqui a pouco Se tu tiver por lá A gente vai chamar tu Se não tiver, já era Tranquilo, beleza Então Valeu Beleza, então É nóis Não é confiável, não Eu era o cara que ia fazer as entregas pra você Eu deixei seis Onde você tá? Ninguém pediu nada? É, isso aí já era, mano Deixa pra lá, mano Ele é amigo daquele cara assim, certeza É, certeza Meteu o caô ali Que não sei o que Vambora 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 lá pra casa lá, mano Pegar os negócios Tem um monte de coisa pra pegar Ih, tem que ir lá na favela, mano Nossa Pior que tem que ir lá na favela, velho Pra fazer a parada Ah, pra fazer o que? Ah, pra pegar isso lá, mano Pra fazer uma viagem? É Vamo lá, vamo lá Porque vocês já viram isso, velho Senão fica muito chato pra vocês Fica chato pra mim Imagina pra vocês O negócio não é aleatório É sempre o mesmo local, velho Vou fazer um corte aqui Calma aí Bom, galera Eu ia fazer a parada Mas resolvi não fazer, mano Vamo deixar pro vídeo de amanhã Isso aí, tá ligado? Porque eu quero fazer algo Um pouco maior do que aquele já feito, tá ligado? Vai ser difícil Vai porque é difícil de achar alguém agora, mano Tá difícil de achar alguém no servidor pra ajudar, mano Mas Vamos tentar no vídeo de amanhã Fazer algo diferente, tá bom? Tentamos hoje Não dá Tá sem NPC aí Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu Falou E até o próximo vídeo Deixa o like, mano Fui